O Enem começa neste domingo e mais de 3 milhões de estudantes devem participar em todo o Brasil. Vamos ver a expectativa dos alunos e o que não pode esquecer de levar para a prova na reportagem. A contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio começou. Faltam dois dias para a primeira etapa da prova, que acontece neste domingo, 13 de novembro. Para começar, tem Ciências Humanas, Linguagens e a temida redação. E os alunos de um cursinho preparatório gratuito da UFSC estão em busca daquele notão. As minhas expectativas é chegar lá e conseguir ter um desempenho que eu espero, com base em tudo aquilo que eu estou revisando este ano, aprendendo também algumas coisas e praticando. O Enem a cada ano ganha mais importância e em muitos casos é o único critério de ingresso ao ensino superior. E é também através do Enem que os estudantes podem conseguir bolsas no ProUni ou participar do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, motivos mais que suficientes para deixar qualquer um ainda mais focado para ir bem nas provas. Eu acho que eles estão bem ansiosos em relação a isso e a dica que eu poderia dar é estudar o preço temático e estudar o que está acontecendo no Brasil hoje. A segunda etapa da prova é no dia 20 de novembro. É a vez das ciências exatas e a criatividade na hora do estudo é bem-vinda. O que eu particularmente faço bastante é fazer memes, assim, porque tem muita gente que acha que a matemática é chata, a matemática eu vou chutar tudo, eu já não sei, aí já vem meio que desistindo desde o começo do ano, então eu tento fazer sempre uma parada mais divertida. E para não esquecer nada nesse dia tão importante, vale anotar uma listinha. A dupla clássica, documento com foto e caneta preta transparente, é sempre bom levar água e um lanche também. E para não virar meme nas redes sociais, vale se programar e chegar bem antes para ficar tranquilo. Os portões fecham a uma hora da tarde. O local da prova pode ser consultado no site do Inep. E tem dica para manter a calma no dia. Tem que chegar só para fazer o que a gente sabe e se dedicar ao máximo lá no momento.